Olá coração! No vídeo de hoje é mais um vídeo daquela série tudo sobre pincéis e hoje eu trago um tema bem bacana, que são kits de pincéis. Então eu vou mostrar um pouco da minha coleção para vocês, os kits que eu tenho e vou dar minha opinião para vocês se vale a pena o investimento, se não vale, qual a diferença de um para o outro se você está disposta a investir em um kit de pincel. Eu acho que vai dar para vocês escolherem o de vocês se vocês querem montar kits individuais com pincéis soltos, também tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo, mas então fica ligadinho aqui no canal e se inscreva para não perder tudo para ficar por dentro de tudo. Então eu vou começar pelo meu primeiro kit de pincéis, que foram os pincéis da Lu Ferraz para quem não conhece a Lu Ferraz, ela é uma youtuber e maquiadora e ela lançou alguns pincéis há uns anos atrás eu acredito que esses meus pincéis tenham por volta de uns 6 anos, 6, 7 anos mais ou menos foram os meus primeiros pincéis profissionais há 7 anos, 10 anos atrás era muito complicado de se encontrar pincéis de qualidade no mercado nacional e eu estava com bastante dificuldade de encontrar alguns pincéis e eu queria aprender a me maquiar e aí eu acabei investindo no pincel dela foi aí que eu notei a diferença de um pincel de cerda natural para um pincel de cerda sintética durante um ano, foi somente esses pincéis que eu usei e foi com eles que eu aprendi a me maquiar então assim, se você está começando agora, vale super a pena eu tenho um carinho muito especiais por esses pincéis são de cerdas naturais alguns de rosto, por exemplo, de base corretivo são de cerda sintética e assim, amo demais, eles são maravilhosos estão sujinhos porque eu uso muito então aqui a gente tem o de pó, o de blush e o de base são maravilhosos, super macios e o cabo deles, dos pincéis menores assim, eu só acho um pouco fraquinho mas é bom, é madeira de qualidade porém, pelo que eu entendi, ela mesma que desenvolveu as cerdas todo o material do pincel, que testou tudo direitinho e ela não quis investir num material muito caro assim, do cabo, por exemplo, para o pincel não ficar tão caro e realmente eu acho que ficou perfeito mesmo a Lu arrasou nesse kit é, de todos os pincéis o que realmente eu não curti foi o pincel de base que é esse aqui, apesar de ele ser um pincel de topo reto que eu gosto bastante de cerda polida ele tem poucas cerdas então ele acaba sendo muito pequeno então acaba dando muito trabalho para estar aplicando a base acaba usando um pouco mais de produto e o de corretivo, que eu acho que é muito pequenininho ele é muito pequeno a gente acaba demorando olha a variedade que a gente tem de tamanho tem pequenininho para fazer o cantinho tem para a pálpebra pequena para a pálpebra grande para fazer... olha só o tamanho das cerdas então tem uma variedade bem legal e de esfumar vem dois que vem esse com corte na diagonal e esse daqui, ó, menorzinho então assim, eu acho que vale super a pena para quem está começando agora eu acho que nesse kit aqui só está faltando um pincel grandão aí um rabo de cavalo que a gente fala aqueles mais grandão para fazer... tirar a marcação do côncavo para fazer um esfumadão só isso, porque o kit é perfeito vou para o meu segundo kit que foi do Pausa para Feminices com a Maria Margarida acho que vocês já estão cansadas de ver eu falar desse kit o que mais me chamou a atenção nessa coleção foi a beleza dos pincéis e o tamanho dos pincéis em questão de cerdas que eram bem diferentes do que a gente está acostumado no mercado nacional que é um kit bem caro porém, hoje em dia a gente consegue montar um kit solto aí com pincéis bem específicos e diferentes como tem no kit, nesse kit e é um kit que eu amo de paixão assim, as cerdas são maravilhosas esse aqui é de contorno então desse tamanho no mercado nacional a gente não tinha hoje em dia a gente já encontra então era um pincel bem diferente e esse aqui ó, que é muito complicado de encontrar pincel pequenininho assim ele é perfeito para fazer o cantinho aqui para esfumar ele é maravilhoso, a luna pensou em cada detalhe para fazer olha só que lindo esse kit aqui da Pausa para Feminices com a Maria Margarida eu acho ele bem completo vocês conseguem construir um esfumado aqui perfeito com esses pincéis eu só sinto a necessidade de um intermediário aqui no meio um que seja um pouco menor que esse aqui mas é um kit bem completo bem mais completo que o da Lu Ferraz outro kit que eu tenho aqui é o da Love Beauty que é um kit bem famoso aqui no Youtube os pincéis são bonitos são maravilhosos também são compostos por cerdas naturais e cerdas sintéticas amo os de face são os que eu mais uso e assim, de olhos eu não acho que seja tão completo assim consigo construir um esfumado porém eu sinto necessidade de alguns pincéis nesse kit pelo valor que ele custa eu não acho que ele seja tão funcional assim se fosse hoje eu investiria em pincéis soltos é um pincel que tem qualidade sim tem qualidade mas pelo preço que ele custa eu sinto a necessidade de outros pincéis por exemplo, da Posa para Feministas eu acho muito mais completo que esse daqui da Lu eu acho que falta um pincel assim então se eu tivesse só o da Lu eu investiria só num pincel desse e o kit da Lu Ferraz é bem mais barato do que esse aqui vou mostrar outro kit pra vocês que é esse daqui que ele é da Levangir eu amo demais esses pincéis eu comprei o kit porque se eu fosse investir em pincéis individuais eles iam acabar saindo bem mais caro dois eu encontrei na região da 25 de Março porque a maioria desses pincéis sempre estão esgotados por lá e os outros eu acabei comprando no site então eu comprei o kit e fiquei com dois repetidos aí eu dei pra minha irmã desse kit eu não sinto não acho que você tenha a necessidade de ter todos esses pincéis usando os menores são os menores que dá aquele efeito degradê aquele esfumado perfeito então um só desse eu acho que já era suficiente mas esses três aqui eles são bem diferentes do que a gente encontra aí no mercado né eles são perfeitos que é o número 3, o número 4 e o número 6 o kit da Lou Ferraz com esses três perfeito não precisaria de mais nada então esses três aqui ó no kit da Bruna caramba não precisava de mais nada apesar de achar que o da Bruna é bem completo tá outro kit que quando lançou eu fiquei enlouquecida foi esse aqui da Macrylan são todos pincéis de esfumar e vem um pra iluminar todos são de cerdas naturais e assim na época ele saiu com um preço bem salgado demorou pra me encontrar esses pincéis eles sempre estavam esgotados até que eu encontrei numa lojinha lá na 25 hoje em dia vocês encontram ele pelo preço bem ok porém eu acredito que foi na sabe na empolgação de encontrar pincéis de cerdas naturais que era um pouco complicado e assim eu não acho que ele seja tão funcional porque daqui pro meu tipo de olho que é menor somente esses dois pincéis aqui ó tá vendo esse que é mais pontudinho aqui né pra fazer a transição e esse aqui que é um pouco menorzinho então esse aqui dá pra me encaixar ele aqui e marcar o côncavo e esse dá pra aqui tá vendo dá pra esfumar então são os dois que eu acabo usando com mais frequência e são dois pincéis que eu consigo tá substituindo pelos da Levangir consigo tá substituindo pelos meus da Pausa para Feminices e os outros que vem no kit esse daqui é bem legal esse aqui é de iluminar então ele é perfeito já mostrei um pincel igualzinho esse aqui tá no vídeo de pincéis para iniciantes então vocês conseguem encontrar esse pincel aqui avulso o que acontece a maioria dos pincéis da Macrylan são todos diferentes então pincéis que vocês encontram nesse kit vocês não vão encontrar eles soltos pincéis que vocês encontram soltos vocês não vão encontrar eles em kits então às vezes você acaba comprando um kit por causa de um pincel e esses daqui ó são muito parecidos tá vendo são bem grandões e com esse tipo de pincel aqui não dá pra construir aquele esfumado perfeito fazer aquela transição entre cores aquele de degradê tem que ser pincéis menores e esse tipo de pincel aqui ó fofão tá vendo bem grandão eles são bons? sim são bons são maravilhosos super macios esfumam com bastante facilidade mas eu tenho desses pincéis e outra coisa também a Macrylan investiu nas cerdas do pincel porém ela não investiu no cabo no cabo de plástico e ó tá vendo aqui ó já até descamoa então se você ficar carregando ele na necessaire ele vai começar a descascar todinho então assim se fosse hoje com os pincéis que eu tenho eu não investiria nesse kit as cerdas dos pincéis são macias elas esfumam muito bem mas com os pincéis que eu tenho hoje eu não investiria nesse kit outro kit que eu tenho é esse aqui da Macrylan que é um kit específico para delinear eu achei bem interessante eu não sou expert do delineado por isso que eu não gravei vídeo resenha desse kit aqui ele é bem bonito diferente do outro o cabo dele é parecido com os outros cabos das linhas da Macrylan não é igual desse que eu mostrei para vocês e eu achei bem interessante ó o número 1 ele é assim ele é bem comprido esse eu não achei tão fácil de fazer o delineado com ele mas aqui vocês tem todas as cerdas são diferentes então tem como você treinar bastante e escolher aquele que se adapta melhor no seu tipo de olho naquilo que você quer fazer né esse aqui ele é bem curtinho ó ele é bem legal para vir bem rente assim a linha dos cílios só para fazer aquele tracinho assim bem fininho ele é perfeito eu gostei consegui estar usando ele ou mesmo para fazer o puxadinho assim do gatinho ele funciona esse daqui tá vendo ele é assim tortinho delineado é uma questão de treinamento né mas achei legal ele ele funciona bem para você fazer assim ó dá aquela puxadinha bem fininha aqui assim no cantinho ele é perfeito também funcionou bem esse daqui ele já é bem grandão tá vendo então você acaba conseguindo fazer um delineado com ele bem mais grosso você consegue estar usando ele para fazer a sua sobrancelha então também é um pincel bem funcional gostei bastante desse o outro que é o 05 ele é mais fininho ó do que aquele anterior que eu mostrei para vocês esse aqui foi o que eu mais usei que eu mais uso porque eu consigo fazer o delineado com ele não sai um delineado muito grosso nem muito fino é aquele delineado assim perfeito e aí eu gosto de vir com aqueles menores que é o número 2 e o número 3 que é esses dois aqui ó e fazer o gatinho com ele dá uma puxadinha com esses que aqui que são menores 06 ele é reto ó eu não gostei de delinear com ele eu tive um pouquinho de dificuldade mas ele também funciona tá então assim acho kit super positivo que vale super a pena você que está aprendendo a delinear você que já sabe delinear pincel de delineado é um pouco complicado de encontrar no mercado nacional porque a maioria deles tem uma quantidade de cerdas parecidas que é para fazer aquele delineado um pouco mais grossinho com aquela ponta mais fina para quem tem um olho pequeno assim como o meu meio caidinho esse tipo de delineado acaba ficando muito grosso e acaba quase sumindo com o resto da sombra que está na sua pálpebra então a gente precisa de pincéis menores ainda e esse kit então esse kit então ele é bem interessante sim eu acho que vale super a pena então é isso coração esses são os meus kits aí de pincéis eu espero muito ter ajudado vocês aí entre todos eles o que eu acho assim topzera que eu não precisaria de um pincel assim a mais é o da pausa para feministas mas como ele é muito caro então eu fico com o Dalu então é isso coração amo todos eles eu espero muito ter ajudado vocês aí qualquer dúvida deixe aqui nos comentários espero ter esclarecido algumas dúvidas aí de vocês que vocês tenham amado essa série aqui no canal mostrando todas as minhas coleções de pincéis as diferenças entre as cerdas eu espero muito 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 que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixe aqui nos comentários se vocês tem uma marca específica de pincéis aí que vocês achem que vale a pena comente e é isso não deixe de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho das notificações um grande beijo até a próxima e tchau